Eu não me esperava, eu me tento me arassar Tuve estrem, eu vejo estrem, eu cantei Meu corpo é da colônia Eu não me esperava, eu não me esperava, eu não me esperava Eu não me esperava, eu não me esperava Eu não me esperava, eu não me esperava, eu não me esperava Amém. 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 Tive o horror de deixar-me, amor. Felicidades para ela. Deberia acordar de mim. O que você fez comigo. Mas eu... Meu primeiro dia, que você saiba de frente. E não só ela é mulher. Mujeres são puras. Não só ela é minha filha. Meu primeiro dia, que eu vou conseguir outra. E se eu vou conseguir frente a ela. E ela depois não vai dizer nada. Que eu lhe animo. Porque sim, sim. Eu não quero parar porque sim, sou macho. Eu não quero parar. Como é tão difícil? Que nunca vai cair. Que sempre vai dar de frente. Que é minha filha. Mujeres. Há muitas. E não só ela. Mujeres. Há muitas. De todas maneras. E aqui como você disse. Ou será que vamos ter uma capacidade. Desde em frente. E não só ela é mulher. Mujeres são. Puias. Que há. Mas sim, a cólera é o que veio comigo e a frente de mim e a minha casa, é o que eu digo. De todas maneras, não só ela, mas a mulher. Igual eu digo, a mulher é um apoio que há. Não, por uma. Mas bem. Agora, a mulher. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom dia, Carmelo Bom dia Por aqui Por aqui Que le sucede? Cuente, Carmelo Que le sucede? Hey Carmelo e me va a saludar Carmelo Que le sucede? Dígame Está enfermo? Le pica la cabeza? Le duele su cuerpo? Que le sucede? Don Carmelo? O que você acha? Lompe! O carmelo! O que você acha? Nada mais de saludo! Lompe! 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 O que você acha? Lompe! O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha algo? Ei! Colmelo! Cuéllame! Me ponte assim! O que você acha? O que acontece? Calma a minha vida! Um dote! Para lá! Porque para lá não posso ir! Um dote quando seja! Mas eu quero ver aqui! De verdade! Um dote! Um dote! Basta bem! Porque para lá não posso ir! Eu quero que você pareça assim! Não posso ir! Não posso ir em casa! Basta bem! Tem que aproveitar o que pensa! Que coisa estranha! Um dote! Para lá não posso ir pegar um pedaço! Para lá não posso ir, pode deixar de ficar! Um pedaço! Um pedaço! Um pedaço! Um pedaço! Um pedaço! Um pedaço! Olá, meninas! Oi! O que está René? Caliente as mãos, não dizemos os lagos. Você quer o papo? Porque vão ficar caliente os lagos. Claro! Deixa a ver a minha espada que me quero pegar os lagos. Não lhe diga assim. Pois sim? Não lhe diga assim. Por que não lhe diga assim? Por que mencionam os lagos? Não, é que nós estamos colocando. Ei, olha! Não lhe diga assim. O que você traz agora? Um par de loucos. Um tranco. Por que eu sou um tranco? Porque eu não sei o que está falando. Dígale, Juan. Dígale. O que você tem que dizer, Juan? Ele dá uma pistola. Ele pega. Até onde sabemos. E como vocês sabem disso? E depois? Depois? Depois que? Nós vemos ela besando com Darwin. Eu besando? Não, ele. Não, ele besando a vocês. Chambrosos, estafadores, mantenidos. Calleiros? Não, ele. O que você tem que ir? Não. Eu com Darwin? Ele está colocando os cuernos. Não, ele. Com quem? Eu não coloco os cuernos. É que o que acontece é que ela tem como 3 anos que deixaram. Ela pode reconciliar outra volta ao seu lugar. Que vocês traem? Ela pode andar besando outra pessoa. Como é tempo. E quem anda besando outra pessoa? Deixe minha roupa aí. Não está metido? Não, ela tem que ir. Ela besou a Darwin. E nós temos visto ela. A Darwin eu vi? Há 20 minutos. A onde me viu? Mais próximo? Mais próximo. É na parte da rua. Na orilla da rua. Ela estava sentada. Um verdinho assim ao fundo. Ela estava sentada. Ela estava sentada. Ela estava sentada em uma roca. Uma pedra estava sentada. E ela estava ao lado da parte de aqui. Ela estava sentada. Estava sentada em uma pedra, assim ou não? Está enchan. Estava sentada em uma pedra, assim ou não? Estava sentada em uma pedra, assim ou não? Eu não. E Darwin, então? Estava sentada. Ela estava sentada. Ela estava sentada em uma pedra. Ela estava sentada em uma pedra, assim ou não? Ah, foi bem. Olha, Renan. Não foi comigo. E Darwin chegou e ele pôs assim, e de repente... E alguém chegou e ele pôs assim, e de repente... Ai, desculpá-me. Por que você não queria fazer isso? Ai, desculpá-me. A onde já estavam vocês, amor? É certo ou não? É certo ou não? É como também. É certo ou não? É assim ou não? Não, a mim. Que desculpa. É assim, se você não lhe dá algo, não? Não. 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 Deiva, você está falando com os do CMS e não com os animais. Você tem a sua razão do CMS. Você tem o senhor, não com os animais. Você tem o senhor do CMS, quando não com os animais. E ela que acredita. Não sei, mas... Sim... Recordo que o senhor está com a jirafa, o leão... O hipocótamo, os monos... Não, não. Deiva, João. Se vai passar com os meus amigos. Por que não? Então, nós fazemos tratos, fazemos tratos. E quem é o que manda mais aqui? Quem está falando com você agora? Quem é o doceiro do circo? Quem é o doceiro do circo? Não sei, quem é? Eu... Eu preciso falar com alguém. Mas não sei quem. Mas não seja Darwin, porque... Ele vai abraçar. Não sei quem de vocês é o que eu posso falar com ele. Algo em sério. E com quem mais? Com ele? Então, desapareçam as fulgas. Eu não vei nenhuma fulga, não vei. Garrapato. Mas não se vai. Como você anda, não vai querer ir. Mas eu vou ir só para que não esteja chorando. Mas trate, na casa é bastante. Já, larguem, depois, Juan. Ui, a fulga, ui. Já, larguem. Pois sim. E quem vai falar com ele? E quem vai falar com ele? Não vai falar com ele. Não vai falar com ele. Não vai falar com ele. Talvez ela interessa um pouco. Ah, de veras? Porque Menchito está na pura albarda. Ah, nem me menciona. E por que ele não menciona? Pois sim, ele é o amor de sua vida. Pois sim, ele o quero toda a vida. Pois sim, ele o quero toda a vida. Claro, como... Já com ele já não. Sim, ele o quer, mas pouco. Já. Na verdade é que nem vai acreditar. Ele vai falar com ele, sim ou não? Não. Não. Não vou falar com ele. Porque se você chega a dizer algo, eu vou falar com ele. Algo que não vai ser muito bom para você. Algo que não vai ser muito bom para você. Algo que é uma vergonha para você. Bom, suponho eu que é uma vergonha. Ah, não, não. Não vai falar com ele que você estava falando comigo. Porque isso sim, de verdade. Eu vou falar com toda a comunidade. Não, não. Não vai falar com ele. Que você põe os calzões de Mariela. E que talvez Juan Gabriel seja seu marido. Cochino. Que? Quem vai dizer a gente que ele é muito homem? Ah, sim, eu sou o macho. Mas menos. Que? Já vai ver, eu vou encargar. Quem me viu com os calzões de Mariela? Eu me encargo disso. Que a gente... Você me viu com os calzões de Mariela? Eu vou falar com isso. Vamos ver se a gente aqui não se acredita. Que René... Ai, eles precisam de calzões de Mariela para modelar a Juan. Eu tenho dado os calzões de Mariela a veces, mas sim. Por isso? Por isso? Por isso? Porque eles vão colocar aqui para que Juan se vea? Não, não. Isso sim não é certo. Isso sim não é certo. Isso sim não é certo. Isso não é certo. Mas como bem... Isso não é certo. Mas como um palo de guaiabo que está pelado, não se pode colocar cáscaras. Por isso não digo nada. Ai, René. Porque a gente vai burlar de você. E todos os homens irão chifrar na rua. Não sei para que colocar os calzões de Mariela. Ai, vai para a mulher de Juan Gabriel. Ai, meu Deus. Não é certo. Não é que é muito macho. Mas enfim, não é tão bonito. Eu sei que vocês os tiram de onde. Eu sei que vocês os tiram de onde. Não, não se preocupe, não é meu tipo. Eu sei. Não é meu tipo. E você, assim, falando das pessoas. Como é que eles gostam de homens? Porque... Que sejam homens. Porque eu... Que sejam homens, que pareçam homens. Não estamos falando culpáveis agora. Não, porque... Entendi, entendi. Porque é um chiquito. Você pode dizer que é um chiquito. Um chiquito. Carmelo, pois... Não me menciona. Não me menciona. Até chiquito. Não me menciona. Não me menciona. A Carmelo. Porque não é um chiquito. Não é um chiquito. Ai, não. Como... Ele é um chiquito. Ele é um angelito. Ele caiu de cara, mas não é culpa dele. Mas como o amor é cheio, não é meu tipo. E você caiu nessa ceguera. Pois sim. Vamos fazer um tratamento. Você se queda quieto. Vêndolo bem. Eu não digo que os que eu vi com os calzões de Mariela. Você se queda quieto com os que vi com o Dardo. Não é certo o que você quer dizer de mim. Porque não é certo. Mas ele convém. Mas ele convém. Mas ele me convém. Porque se não... Então, somos sócios ou não? Sócios. Aí. Miren a mim. Vá, que as coisas se quedaram claras entre nós. Quando que andas a ver, estamos com o Dardo. Já é sócio. Já é o Matocho. Cala. Que vai ver melhor. É o Matocho. Aí eu deixo. O Matocho é o Matocho te espera. Que venha-me de agarrar por aqui. Por que... Porque o Juane foi para lá. E o Juiz de regressar. E o Juiz de regressar. Que poxa. Cuidado. Oi, Olquita. Eu vivo super enamorado de Olquita. Por favor. Aquele dia me passe. Me tentou deixar a besar a esposa. Pero eu vou pedir desculpas. Então vamos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Com permisa! Como você está? Como você está? Como você está? Como você está? Tudo bem? Sim, tudo bem! E o que você está por aqui? Realmente o motivo de vir aqui é para desculpar-me com o que aconteceu hoje em dia realmente, espero que me entendas nos sucedieron muitas coisas me entrou celos e tudo isso imagina-me também me di conta de todas as coisas e eu acho que de uma forma que não tinha que fazer imagina-me intente besarte 2 vezes por isso eu vim pedirte disculpas e realmente o que eu disse eu te amo realmente eu te amo eu sigo enamorado de ti eu acho que tudo está decidido claro, eu e sim me molestou que me beijas mas eu acho que realmente que não vai para passar sim eu acho que não me interessa eu queria me dar para passar depois de passar por aqui por um pouco de amor que talvez você me tenha não sei se tem um pouco de amor para mim eu acho que só vai para passar sempre é que? não, nada 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 nada